Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Baladares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a função coesiva do artigo definido e do artigo indefinido. O artigo indefinido tem a função de introduzir um termo ou algum elemento que ainda não foi falado no texto. Já o artigo definido tem a função de retomado desse texto. Então você pode falar, Maria tinha um cão chamado Bob, o cachorro já vivia na casa há muito tempo. Então você percebe que eu usei o artigo indefinido 1 para introduzir a palavra cachorro, o nome do cachorro, o Bob, no texto. E depois eu usei o artigo definido O, então eu falei, o cachorro já vivia na casa há muito tempo. De que cachorro eu estou falando? Daquele 1 cachorro que eu citei primeiro. Então é isso, rememorando, o artigo indefinido serve para introduzir um termo que ainda não foi citado. Já o artigo definido, ele tem a função de retomada. Então ele retoma um termo que já foi usado na oração. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. É muito importante se inscrever no canal para ajudar a divulgar o trabalho. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu faço vídeo respondendo. É isso, um grande abraço e até a próxima.